O que você aspira? Fazer sucesso? Pilotar uma nave? Entrar para a história? Fazer algo que ninguém nunca viu? Abraçar uma causa? Ter um filho? Dois filhos? Um monte de filhos? Correr o mundo? Voltar para casa? Aspirações cada um tem as suas. Mas no fundo, no fundo, o que todos nós aspiramos é a mesma coisa. Ser feliz. E ser feliz não é um destino. É uma jornada. O mais importante é fazer valer a pena o caminho. Aspire. E para realizar, transpire. São as aspirações que inspiram as suas escolhas. E sejam quais forem as suas, nós podemos fazer a diferença para você chegar lá. Nós somos o Centro Universitário Franciscano. E também temos grandes aspirações. E também temos grandes aspirações. Queremos ser uma universidade. Não mais uma universidade, mas a sua universidade. Queremos ser o ponto de partida para as suas aspirações e crescer junto com você. Você quer mais? Nós também queremos. Queremos deixar marcas permanentes na sua história. Queremos fazer parte das suas conquistas. E que você faça parte das nossas. Queremos ser uma universidade sempre à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para as suas aspirações.